Um fato que preocupa a polícia e a população, assaltos à residência. Mais um foi registrado na noite desta terça-feira. O fato aconteceu na rua Elba Guimarães, na zona 7, em Maringá. Segundo informações, dois homens invadiram a residência com armas em punho, renderam a proprietária, levando da mesma seu veículo Honda Civic e outros objetos. Além de levar seu veículo e seus pertence, ainda deixaram a vítima aterrorizada, com a sensação de insegurança até mesmo dentro da sua própria casa. A moradora estava chegando em casa, quando foi abordada por alguns rapazes, eles estavam aguardando ela num veículo Santana, deixaram o veículo próximo da casa dela e quando ela chegou em casa, eles abordaram ela e levaram o veículo. O veículo trata-se de um Honda Civic, no interior havia a bolsa dela com alguns objetos e algum valor em dinheiro. A CIDADE NO BRASIL O que é isso?